O Enigma de Toninho Eu vou chamar ele, o Enigma de Toninho Há muitos e muitos anos, no reino da bicharada, vinha uma lebre correndo Eu corro pra lá, eu corro pra cá, ninguém na floresta me pode vencer Nesse momento, andando bem sossegada, surgiu Dona Tartaruga, caminhando pela estrada Que gostoso, hein? Falta tatacana Mãe Zalebre era mapreira, zumbava da tartaruga cantando desta maneira Desculpa, tá bom? Desculpa, tá? Desculpa, você me perdoa? Você me perdoa? Quer pé? Quer pé? Quer apartamento? Quer? É New Care New Care Para tanta Thema, New Care Pra bastante bacana, né New Care Suic因为 Suicure Nee A CIDADE NO BRASIL E a lebre desapontada, afinal compreendeu esta bonita lição que a tartaruga lhe deu. Esse você não vai rir! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL